Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Hoje cantemos o triunfo do que há sábio e bom pastor, que já reina entre os eleitos a testemunha do Senhor. Sentado a catedra de Pedro, de imensa creme, mestre e pastor, abriu do reino eterno a porta, guardando as chaves do Senhor. Oremos para que bondoso, peça perdão para os bondosos, e sua prece nos conduza, dos céus oscumes luminosos. Poder, louvor, honra e glória ao Deus eterno e verdadeiro, Que em suas leis rege e sustenta, governa e guia o mundo inteiro. Aceitareis o verdadeiro sacrifício Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, Na imensidão de vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu pequei E pratiquei o que é mal aos vossos olhos Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazeis Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E pecador já minha mãe me concebeu Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinai sabedoria Aspergi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria Exultarão estes meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dá-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Dá-me de novo a alegria de ser salvo E confirmai-me com o espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Na morte como pena libertai-me E minha língua exaltará vossa justiça Abre meus lábios ao Senhor para cantar E minha boca anunciará vossa voz Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rigidais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sede benigno com o céu por vossa graça Reconstruir Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos em vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aceitareis o verdadeiro sacrifício No altar do coração arrependido Será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Senhor Deus de Israel Senhor Deus de Israel, ó Salvador Deus escondido realmente sois Senhor Todos aqueles que odeiam vosso nome Como aqueles que fabricam os seus ídolos Serão cobertos de vergonha e confusão Quem salvou a Israel foi o Senhor E é pra sempre esta sua salvação E não sereis envergonhados e humilhados Não sereis eternamente pelos séculos Assim fala o Senhor que fez os céus O mesmo Deus que fez a terra e a fim que sou E a criou não para ser como um deserto Mas a formou para torná-la habitável Somente eu sou o Senhor e não há outro Não falei as escondidas em segredo Nem falei de algum lugar em minho as trevas Nem disse a descendência de Jacó Procurai-me e buscai-me inutilmente Eu porém sou o Senhor, falo a verdade E anuncio a justiça e o direito Reuni-vos, vim de todos, achegai-vos Pequeno resto que foi salvo entre as nações Como são loucos os que levam os seus ídolos E os que oram a uma estátua de madeira Há um Deus que é incapaz de o salvar Apresentai as vossas provas e argumentos Deliberai e consultai-vos uns aos outros Quem predisse essas coisas do passado Quem revelou há tanto tempo tudo isso Não fui eu o Senhor, Deus e nem um outro Não existe outro Deus fora de mim Sou o Deus justo e salvador e não há outro Voltai-vos para mim e sereis salvos Homens todos dos confins de toda a terra Porque eu é que sou Deus e não há outro E isso eu juro por meu nome e por mim mesmo É verdade o que sai da minha boca Minha palavra é palavra irrevogável Diante de mim se dobrará tudo o joelho E por meu nome é onde jurar todas as línguas Só no Senhor está justiça e fortaleza Ao Senhor é onde voltarem vergonhados Todos aqueles que o detestam e o renegam Mas será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Será vitoriosa no Senhor E gloriosa toda a raça de Israel Amém Amém Vim de todos ao Senhor Com cantos de alegria Aclamai o Senhor Aclamai o Senhor a terra inteira Servi ao Senhor com alegria E de a Ele cantando jubilosos Sabe que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu irmão Entrai por suas portas Entrai por suas portas dando graças Em seus átrios com hinos de louvor Dá-lhe graça, Seu nome bem dizer Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Vim de todos ao Senhor Com cantos de alegria Lembrai-vos de vossos dirigentes Que vos pregaram a palavra de Deus E considerando o fim de sua vida Imitai-lhes a fé Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje e por toda a eternidade Não vos deixeis enganar Por qualquer espécie de doutrina estranha Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Anuncia um dia e noite Vosso nome, ó Senhor Vigiando o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Colocaste sentinelas Vigiando o vosso povo Não sois vós quem falareis É o Espírito do Pai Quem vós há de falar Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso salvador Na casa de Davi seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia E da mão de todos Recordando a sua santa aliança Enquanto perdurar em nossos dias Serás profetas Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não sois vós quem falareis É o Espírito do Pai Quem vós há de falar Agradecemos a Cristo, o bom pastor Que deu a vida por suas ovelhas E lhe peçamos Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Cristo, quisestes mostrar vosso amor e misericórdia Nos santos pastores Por meio deles Sede sempre misericordioso para conosco Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Através de vossos representantes na terra Continuais a ser o pastor das nossas almas Não vos canseis de nos dirigir Por intermédio de nossos pastores Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Em vossos santos, que guiam os povos Sois o médico dos corpos e das almas Não cesseis de exercer para conosco O ministério da vida e da santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Pela sabedoria e caridade dos santos Instruístes o vosso rebanho Guiados pelos nossos pastores Pazei-nos crescer na santidade Apacentai, Senhor, o vosso rebanho Guiados pelo Espírito de Jesus E iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Paz, Senhor, o vosso rebanho 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 Ó Deus rico de misericórdia Que escolhestes o Santo João Paulo II Para governar a vossa Igreja como paga Conceda-nos que instruídos pelos seus mandamentos possamos abrir confiadamente os nossos corações a graça salvífica de Cristo o único Redentor do homem Ele que convosco viverei na unidade do Espírito Santo por todos os séculos do século Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe Demos graças a Deus